Olha, lá na Serraria, na Avenida Menino Marcelo, antiga via expressa, motoristas reclamam dos prismas de concreto que dividem as duas vias e que estão ficando soltos, causando inclusive muitos acidentes. Vamos conferir agora no Cidade. A produção da TV Pajussara recebeu uma denúncia sobre a situação dos prismas de concreto que ficam localizados aqui na Avenida Menino Marcelo. Quem trafega diariamente pela região afirma que em muitas partes eles estão quebrados ou fora do lugar, como é o caso desse prisma que estamos mostrando agora. Eu sou morador aqui da cidade universitária e trafego nessa Avenida Menino Marcelo todo santo dia. Mês passado, meu sobrinho bateu num gelo baiano desse e eu achei que alguma providência iria ser tomada, mas até hoje eu fico indignado. Você pode circular aqui da Serraria até o final, lá no Detran, é a maioria dos blocos desse gelo baiano tudo solto, entendeu? Um ano e à noite mesmo eu quase bato e todas as vezes você vê um caminhão vai e bate num gelo baiano desse e o que é que acontece? Vem um motorista, para o carro, pega esse bloco e coloca um em cima do outro. E você pode trafegar agora, eu desafio vocês, vá até lá em cima, é uma coisa séria. O senhor já flagrou algum acidente, vários, inclusive meu sobrinho foi vítima de um acidente aqui, quase acaba com o carro. Então quase todos os dias acontecem acidentes aqui, eu quero saber quando é que vão tomar uma providência. Da Serraria, William Chavares. Olha, é importante lembrar que no Código de Trânsito Brasileiro, né, esse tipo de divisória aí, de divisão de pista, não é regulamentado. É algo provisório, algo provisório, não definitivo. Definitivo, aqui em Maceió é moda, né, é moda. Primeiro esses grandes, né. Aqui na Leste-Oeste agora colocaram uns pequenininhos, para ficar um design melhor. Mas, gente, isso não é para ser utilizado de forma definitiva. É algo provisório para indicar uma obra, indicar uma entrada, algo que é excepcional. Aqui virou regra. Aqui virou regra e o pior, sem manutenção. Tem também muito motorista que acaba, inclusive, tirando para fazer conversão proibida. Tem motociclista que também quebra porque quer cruzar a avenida de forma errada. Mas, assim, tem que ter manutenção, tá? E outra coisa, encontrar outra solução que não seja essa. Porque o Código de Trânsito, inclusive, proíbe esse tipo de sinalização definitiva, né, colada, né, com cimento na pista. Mas são coisas de Maceió. Nós procuramos a SMTT e não recebemos respostas sobre a demanda da população, tá?